Boa tarde Hoje dia 1º do 3 Dia 1 do 3 de 2022 Exatamente às 16 horas e 24 minutos Saindo aqui do Poço Prevo Poço Prevo, depois de Paraguaçu aqui Com destino à Feira de Santana Aí vou registrar mais um vídeo aqui pra vocês Pra vocês É aí a pista duplicada, né? De Paraguaçu pra cá Ela tá duplicada até Feira, né? Nessa tarde bonita de Terça-feira Olha aí que bonita, ó A imagem E aí vou registrar pra vocês aí Mais um vídeo aí Pra vocês curtirem essa estrada da Bahia Estrada Baiana R116 Rafael Jambreiro, né? Aqui é Rafael Jambreiro Depois Santo Estevão, né? Aqui esse trecho aqui é Rafael Jambreiro, viu? Aí começando mais um vídeo aqui pra vocês Pra vocês Pra vocês ficarem aí por dentro, né? Como está Essa pista aqui Daqui até Feira de Santana Nessa tarde maravilhosa Iluminada pelo sol E também pelo sol físico E o sol da justiça Que é o Espírito Santo de Deus Que é Jesus, né? Jesus é o nosso sol da justiça Aí eu vou deixar essas imagens lindas aí Pra vocês assistirem mais tarde, né? Inclusive tem até um vídeo aí rolando aí Já tá quase Já tá quase Não, já tá quase não Nem no meio ainda tá não Porque a internet aqui tá muito lenta Quero ver se mais tarde ele entra, né? Já coloquei ele pra entrar Tem mais dois vídeos Tem ele, mais um e mais isso que eu estou fazendo agora, né? Pra colocar Aí eu espero chegar num lugar bom Que tem internet boa, né? Aí o vídeo entra rapidinho, né? Ele rola rapidinho E fica pronto pra assistir Mas enquanto não tem Wi-Fi, né? Bom, eu coloquei pra ir rolando aqui Aí quando chegar, por exemplo, na Empeira Que a internet, que a Aviva é melhor, né? Aí eu quero ver se Se ele cabe de entrar, né? Se ele cabe de chegar lá Ele está arrolando aí Está processando, né? Estou deixando ele processar aí pra ele E aí vamos nós, mais uma vez Quero deixar o meu abraço aí Pra que ele ainda, como eu disse hoje, né? Pra galera toda aí que me assiste E pedir a vocês Aqueles que não se inscreveram ainda Aqueles que não se inscreveram Se inscrevam aí no meu canal, por favor Deixem a sua curtida, né? Pra que o YouTube registre Registre Porque o YouTube conta o número, né? Eu peço por favor E agradeço a vocês E peço a Deus pra abençoar todos vocês E refor naquilo que vocês precisarem Mesmo na vida material Como na vida espiritual Que o Espírito Santo de Deus Atende as suas necessidades, tá? Olha aí, gente Que estrada bonita na Bahia, olha É maravilhoso, né? Muito bonito Olha que tarde linda Olha que pista Toda sinalizada Faixa, né? Parecendo São Paulo Esse pedaço aqui, olha Olhando pela câmera Assim parece São Paulo, né? Parece ali a Duda Parece a Anhanguera O Oslo Luiz, né? Imaginar o Pinheiro, olha Não parece tanto Porque lá não tem tanta árvore Igual tanto mato Igual tem aqui, né? Lá é mais limpo, né? Mas a pista em si Aquele pedacinho Ele tá aparecendo, né? Tudo faixa bonitinho Tudo certinho, né? Graças a Deus Por isso que eu trouxe pra Pra que privatize a 116 Também em Minas Gerais Aí sim, aí Aí fica bom Aí vai ficar bom, né? O federal tá dentro do pedágio Eu não entendi erras Dentro do pedágio ali E aí eu quero deixar o meu abraço aí Para toda a galera aí Que me segue Principalmente aí O Valdeci, né? O Belmar Meu amigo Belmar também De Santa Catarina O Valdeci O Valdeci tá sempre comigo aí O Valdeci Um abraço aí, meu querido Deus abençoe você, viu? Tudo de bom aí Fica com Deus Agora que você foi ver aquele vídeo Da Serra de Itaubim, né? Que tem a... Que eu mostrei meu rosto, né? Você demorou a ver esse vídeo aí Ele foi feito mês passado, né? Pode olhar a data dele aí Pra você ver Eu vou fazer uma pergunta pra vocês Quando vocês abrem o meu vídeo Ele está... Tá tendo alguma propaganda Alguma... Alguma... Alguma propaganda Tá entrando Algum... Alguma propaganda aí Porque se ele estiver entrando Ele está sendo monetizado Mas se não tiver Ele não está sendo monetizado Aí minha filha está pro Rio, né? Está passeando pro Rio Ela vai chegar hoje Aí já mandei uma mensagem pra ela Pra ela revisar lá pra mim Né? Eu não entendo muito disso, né? Quem entender melhor aí Fala comigo, por favor Porque... Ela que está mexendo Ela que está monetizando Ela que está fazendo isso Fazendo aquilo Mas aí quando... Às vezes eu desconfio Que o vídeo não está sendo monetizado Aí eu... Uma peço ela pra olhar, entendeu? É engraçado Eu estou colocando os vídeos E ele não está sendo monetizado Pra monetizar ele Ela tem que entrar lá E monetizar Aí quem tem canal aí Que está sendo monetizado Me dá uma... Me dá uma sugestão aí, por favor Por favor Principalmente aí O nosso amigo Bonzaguinha, né? Bonzaguinha tem um canal aí E toda hora que abre o vídeo dele Ele entra propaganda, né? Ali está sendo monetizado É mesmo? Todos os canais aí Que eu abro Que está sendo monetizado Ele entra propaganda Então... E os meus vídeos Os últimos que eu coloquei Já tem uns 4, 5 vídeos Que não está sendo monetizado Aí eu quero saber O que eu tenho que fazer, né? Para falar Minha filha lá Para ela fazer Já quando eu colocar o vídeo Ele já entrar monetizado, né? Eu acho que está precisando Tomar alguma coisa lá Que ela tem que mexer Para o vídeo já cair monetizado É isso? Aí se alguém souber aí Por favor Me orienta aí Por gentileza, tá? Por favor Eu agradeço muito De coração Mas que a graça e a paz Do Senhor Jesus Reino sobre a tua vida Tá? Em nome de Jesus Eu quero deixar o meu abraço Aqui para o Vitinho Cruz na estrada Vitinho, Vitinho Cruz na estrada Nordeste Ele é um canal também Ô Vitinho Se o seu canal for monetizado Me dá uma informação aí Por favor Me dá uma informação aí Por gentileza O que você faz? Quando você coloca o vídeo Ele já entra monetizado Automático Tem jeito de colocar automático Porque todo vídeo meu Tem que ir colocado Para monetizar Quem ainda não está monetizando Entendeu? Vou deixar o meu abraço aí Para ele O Vitinho O Cíncero O Cíncero Francisco De Tucano também Um abraço Que Deus abençoe você O Irandi Modesto Oi, Irandi Um abraço aí, meu querido Ele é de São Paulo Ele é de São Paulo Ele é de Irandi Modesto De Santos De Santos São Paulo Que Deus te abençoe aí Meu querido Um abraço aí Humberto Andrade São José do Rio Preto também Parceiro aí Está sempre junto com a gente Humberto Andrade O Edmilson O Edmilson O Edmilson O Edmilson aí é É de Acho que me parece que é de Padre Paraíso Mas a mãe dele mora aí Perto do Porto Volante Está sempre aí comigo também Que Deus te abençoe Edmilson Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja contigo Falou, meu irmão? Nós estamos juntos aí, viu? A Sonilda, né? A Sonilda é lá do TF Sonilda, não some não, minha querida Um abraço aí também Que Deus abençoe você O Gil Jerônimo Ribeirão Pires Hoje um abraço para você E todos aí de Ribeirão Pires Tem vários seguidores aí de Ribeirão Pires Vários, viu? Sempre tem alguém comentando Sempre tem alguém pedindo para mandar um abraço aí Eu mando um abraço para todos vocês Todos, viu? Em nome de Jesus Que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês Todos aí De Ribeirão Pires Alegria na BR Lá de Diadema Que Deus abençoe vocês também Em nome de Jesus Que a graça e a paz do Senhor estejam contigo, meu irmão Tudo de bom para vocês aí, viu? O Censro Contes também, né? Ele é de São Vicente, São Paulo A todos aí de São Vicente Um abraço O meu carinho, respeito E que Deus abençoe a todos aí Em nome de Jesus Nós estamos juntos aí, viu, gente? Porque juntos somos mais fortes, né? A quantidade de gente aí Que nós estamos juntos aí caminhando, né? Isso me deu bastante combustível Para a minha caminhada, né? Principalmente neste canal, né? É uma coisa que eu descobri agora Depois de muito tempo Mas Deus O tempo de Deus não é o nosso, né? Foi agora que ele colocou no coração do meu neto Para abrir este canal para mim, né? E assim eu estou conhecendo vocês aí Através das mídias, né? Através da mídia As redes sociais, né? Graças a Deus Senão também o Luiz Não ia estar conhecendo vocês aí Nem pela voz Nem pelas mensagens Nem nada, né? E agora Viva Deus, Luiz Marcos Marcos Avelino Ele é de Itapirativa São Paulo também Marcos também Um abraço aí, viu, Marcos? Está sempre aí me seguindo Sempre comentando, né? Deixando seus curtidos aí Muito obrigado, Marcos Deus abençoe você, meu querido O Adios não é nada de pré-jaú O Adios está sempre junto aí também É inseparável Fez aniversário agora Esse mês passado Dia 22 Que Deus abençoe ele Poderosamente Viu? O Adios Nós estamos juntos, viu, meu querido? Juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém? Um abraço para você E uma ótima tarde Do dia 1º do 3 Dia 1º de Março 2022 Uma ótima tarde para você E toda a sua família, tá? Em nome de Jesus A Ju Silva A Ju Oi, Ju Um abraço aí, Ju Deus abençoe você também, minha querida Tudo de bom para você, tá? Eu quero deixar o meu abraço também Para o Jadson Jadson Bispo Ele é de Guarujá, viu, gente? Guarujá tem muita gente De Guarujá Meu Deus E muitos seguidores Eu glorifico a Deus por isso, viu? E oro por todos vocês, tá, gente? Todos, todos os meus seguidores Independente de qual estado Independente de qual cidade, tá? Eu oro por todos vocês Porque Deus conhece até o número dos seus sapatos Então, quando eu olho Quando eu oro E digo Senhor Ilumina a vida de cada um dos meus seguidores Ilumina a vida de cada um Não importando o estado A cidade Ou capital Mas que o teu espírito Vai até eles E derrama a tua graça Em nome de Jesus Porque Deus conhece todos nós Antes de nós mesmo Nascer Ele já conhecia nós E ele conhece nós Por isso que eu englobo a todos Que ele sabe Aonde é que ele pode ir Aonde é que tem alguém precisando Ou aonde alguém Está necessitando Não é mesmo? Já de São Bisco E eu também Eu quero deixar aí O João Gomes, né? De Solané Na Paraíba Tem um amigo do Solané Aí que disse Rapaz Você não manda um abraço Pra nós aqui em Solané Eu mando sim Não esqueço não Tô sempre aí falando De vocês, tá? E eu agradeço a Deus também Que vocês estão sempre aí Comunicando comigo Através das mensagens Dos comentários É maravilhoso Nós estamos comunicando aí Através dos meios Dos meios De comunicações Graças a Deus por isso Que Deus abençoe vocês aí Tudo de bom Aí de Solané Na Paraíba Eu tenho também O José Milton José Milton Meu irmão querido Em Cristo Jesus Que Deus te abençoe Também, meu amigo Tudo de bom pra você aí Uma boa tarde, tá? Que Deus abençoe Mais um final De feriado, né? Amanhã termina E começa Novamente, né? O trabalho As frutas, né? Mas é isso aí Feriado só pra vocês, né? A Cleitiane Thiago dos Santos Ela é de Itabatã Também Tá sempre ligada comigo A Gilmara de Itabaté Também Tem que ligar a dona O Hélio Barbosa Do Paraná Ele é de Jequié Mas mora no Paraná O Hélio Barbosa Um abraço, viu? Agora estou fazendo Um vídeo bonito Aqui nessa tarde Bonita, né? Eu comecei ali No Posto Trevo, né? E Pra cá de Paraguaçu, né? E estou vendo Vamos ver se vai dar Pra chegar até Feira de Santana, né? Se der pra chegar Até Feira de Santana Eu vou chegar até lá Pra vocês E Vem aí Enxergar aí Vem Viajar comigo Me acompanhar aí Nessa Linda Estrada Nessa tarde De Terça-feira Iluminado Pelo Sol Claro Bonito, olha Muito bonito, tá? Que Deus abençoe vocês aí Nós estamos juntos aí Vocês de carona comigo E eu de carona Com vocês Tá bom? Ele é Jequié Mas mora no Paraná Foi o maestro também De Canavieiros aí Baiano Retado aí Muito bacana também Deus abençoe você Meu querido Estamos juntos aí, viu? O Açoeiro O Açoeiro também O Açoeiro Mariano Ele é Ele tem parente Lá em Itamaraju O Açoeiro O Açoeiro tá sempre junto aí também É muito reservado Eu vejo as mensagens dele, tá? O Açoeiro Um abraço Um abraço apertado Um abraço Do meu coração Do meu respeito Do meu carinho, tá? Tudo de bom pra você Que Deus te abençoe Quando eu vejo o seu nome Eu vejo aquela passagem bíblica, né? Do rei Açoeiro Do tempo Do profeta Eliseu, né? Quando Naamã O leproso, né? Precisou de ir em Samaria Encontrar com o homem de Deus Com Eliseu Ele pediu Ele pegou cartas Com o rei Açoeiro O rei Açoeiro Liberou ele Pra ir lá em Samaria Que tinha que ter autorização do rei, né? Ele era o braço direito do rei Aí o rei liberou A ele Mas Uma Troca de soldados De homens, né? Pra seguir Até A Maria E ele tinha uma lepra Ele tinha que usar Uma roupa especial Por baixo Pra por cima Colocar suas roupas Tradicionais Como Comandante do exército Do rei Açoeiro Como braço direito Do homem Que resolve tudo E resolvia todas as coisas Para o rei Açoeiro E esse rei Açoeiro Ele foi de uma época Muito difícil Também, né? Um daqueles quatro leprosos Também Quando Quando Eliseu Profetizou Que Que ia ter comida A preço de banana, né? Lá no exército No acampamento Do exército Do sírio A síria Cercou Samaria Cercou Tá? Cercou o povo de Deus Cortou a água Cortou tudo O povo já estava morrendo de fome Eu fico observando Essa guerra Aí eu fico imaginando Dentro da bíblia, né? Como que o povo Sofria, né? Com a guerra E o pessoal Ainda tem coragem De fazer guerra Ainda tem coragem De guerrear, né? Tirar a vida do próximo Cercar um Um povo Cercar uma nação Deixar morrer de fome Jogar bomba lá dentro Explodindo tudo Matando crianças Matando mulheres Homens Tirando a vida O fogo de vida Que Deus deu, né? Uma coisa que eles não podem dar E eles estão tirando Eu fico triste Fico triste mesmo Estou orando a Deus Para Deus Tocar no coração Desses grandes homens Lá Que se diz grande, né? Que se diz grande Porque o maior mesmo É o Senhor Deus Todo-Poderoso Criou os céus e a terra, né? Então Eu clamo a Deus Para Deus Tocar no coração Deles lá Por quê? Porque Deus Também tocava no coração Daqueles homens lá Para levar a guerra Até o povo dele Porque o povo dele Estava muito desobediente Aí ele mandava Uma outra nação Para guerrear Contra o povo dele Para mostrar para o povo dele Que o poder Estava na mão dele E não na mão do homem Principalmente quando Um chefe da nação Israel Estava servindo A outros Deus Principalmente quando Isso acontecia E o povo seguia Aí Deus mandava Uma outra nação Para guerrear Com eles E assim morria Muita gente também Ia um preso, né? Deus fazia de acordo Com o coração Quebrantado deles Assim que eles Quebrantavam o coração Que reconhecia Que não tinha poder Para nada E o poder que estava Era só na mão do Senhor Que tinha que Proelho Vestipar de saco Raspar a cabeça Colocar cinza na cabeça Sinal de humilhação Diante de Deus Aí Deus perdoava eles Tirava, parava a guerra Trazia a bonanza, né? Sossego, a paz E ali eles viviam Uma paz Mas daqui a pouco Com poucos anos Esqueciam De tudo que Deus fez Aí começava de novo A desobedecer A Deus A servir a outros Deuses Aí novamente Deus usava Outros termos Para provocar Aquela nação Estava desobediente Glória a Deus Deus é soberano Não desafia O Senhor Mas se sirva a Ele Em espírito E em verdade Mas agora também Eu quero mandar O meu abraço Para o Nivaldo Rodrigues Ele é de Caruaru, né? Nivaldo Um abraço Nivaldo Pernambucano Em terra do meu sogro Estou falando nele Eu lembro do meu sogro De minha sogra Já falecidos, né? E tem ainda Irmão deles Irmãos, né? Que moram lá Em Zertânia Mora no Recife Mora em Caboatão dos Guararapes Mora em Garanhões Lá em Capoeira, né? Em Garanhões Caetese Também Tem vários 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 Parentes Lá ainda, né? Mas que Deus abençoe a todos O meu abraço A todos vocês aí De Caruaru E o meu abraço A todos os Pernambucanos Um abraço Que Deus abençoe a todos aí Quero deixar o meu abraço Também para o José Alnilson Fonseca Que está sempre comigo aí Tales Fernandes De Montinho Na Bahia Montinho é município de Itabela Que Deus abençoe você Deus abençoe também O Genivaldo Leal Santos Ele é de Montinho também Todos os dois de Montinho, gente Eu tenho várias pessoas Além desses dois Eu tenho outras pessoas lá Que me seguem também No canal Está sempre Nós deixamos o meu abraço Para todos eles Todos vocês aí De Montinho Um abraço E também para o Rodrigo Fusca De Itabela Montinho pertence A Itabela Então eu quero deixar O meu abraço A todos vocês Sou Antônio De Itabela Um cliente nosso Gente boa A ele O filho A esposa Que a graça E a paz Do Senhor Jesus Reine sobre a tua vida Viu meu irmão Deus abençoe você O Júlio do Vale O Júlio do Vale Está sempre junto comigo Que Deus abençoe você também Meu irmão A paz do Senhor Jesus Ele sobre a sua vida Deus te abençoe Meu amigo E meu irmão Em Cristo Jesus Meu amigo Do Anizete Também De Ribeirão Preto Deixar um abraço Para ele também Deus abençoe Nós estamos passando Aqui agora Gente É Santo Estevão Viu Chegando aqui Em Santo Estevão E passando Ele atrás Agora na cabeça Nós estamos passando Aqui em Santo Estevão Daqui a feira São Estamos a 40 km Vocês podem ver Tem um viaduto Muito bonito Que eles fizeram Fizeram um viaduto Muito bonito Aqui Tá Olha aí O viaduto Tem pouco tempo Que eles terminaram Ele Dá acesso Tá dentro Da cidade De Santo Estevão Quero deixar O meu abraço Aqui para O O Mike Pintura De um pai dele Simões Simões Ele infartou Aí O mês retrasado Mas O Mike Falou Que ele estava bem Graças a Deus Tive que fazer Uma cirurgia Colocar 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 um aparelho Para ajudar o coração A bater Não parece Entre o fio As veias Mas que Deus Abençoe ele Abençoe o Mike Também O Mike Pintura Tá logo ali Em frente O Paulo de Belo Logo aqui na frente A esquerda Na volta Eu quero fazer Uma visita Para ele E a Deus Que abençoe A vida dele Abençoe a vida Do Mike Também Perdeu a esposa O Mike Perdeu a mãe Uns 4 ou 5 meses Ele perdeu a mãe A Lucia Uma mulher nova Com câncer no intestino Deus Permitiu que ela partisse Mas Que Deus comporte Toda a família O Mike Seu pai Que agora também Cortou Mas Deus Tá no controle De tudo Graças a Deus Que aí Aí está o Paulo de Belo A minha direita Né E a pintura Do Mike Não é pintura Está A minha Esquerda A minha Esquerda Aí ó Aí está o posto Posto Paulo de Belo Esse posto é antigo Não tem um Que roda Na 116 Que não conhece Esse posto Né O Mike Pintura O Mike Pintura Deixar um abraço Para todos eles Ali Que Deus abençoe Né Eu quero deixar O meu abraço Também Para Meu amigo Gerson Gerson Lopes Deus abençoe Você também Viu Gerson E a Graça e a Paz Teve contigo Marlene Bezerra Também Um abraço Paulo Vicente Luciano Fernandes Né O Frank Né O Frank De São Paulo Aí ó Trabalha com ônibus Esticulado Está sempre comigo Agora Sempre comunicando Aí Que Deus abençoe Você Frank E abençoe O outro Frank Também de Alagoas Está sempre Também comigo Viu Todos aí Estão Ligados E E E antenados Né No canal Sempre que eu coloco Meio Rapidinho Eles Estão Se Manifestando Né Comentando Deixando Seus Opiniões Né Muito bom Viu O Wilson O Wilson São Paulo Lá vai do Limão O Wilson Também está sempre Junto comigo Ô Wilson Um abraço Meu amigo Deus abençoe você Viu Sandro E beijo O Sandro Ele está sempre Junto comigo E também Deus abençoe você E o Sandro O Gil Sevarisco Também Gente boa Está sempre Junto comigo Abimalex Aventura O Abimalex Aventura Também é um canal Gente Que Deus Abençoe vocês Viu Abimalex Aventura Nome do canal Né Aí eu não sei O nome Do 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 Fundador Do canal Né Mas eu Vou dizer O nome do canal Né O que aparece Para mim Você Que tem Canal Aí O Abimalex Aventura Você Que tem O canal E é O seu Canal É Monetizado Dica Para mim Aí Como Você Faz Você Já Lançou Vídeo No Youtube E ele Vai Logo Se Monetizando Ou Você Tem Que Monetizar Ele Pela Informação Que Deus Te Abençoe Meu Irmão Tudo De Bom Márcio Que É Márcio Vou Passar Daqui A Pouquinhos Eu Passei Aqui Agora Em Santo Estevam Né Daqui Uns Minutinhos Estou Passando Aí Senhor Do Bom Fim Tem Que Que Amir Lá Em Senhor Do Bom Fim Deus Te Abençoe O Edson Costa Também Edson Costa Edson Costa Na BR Deus Abençoe Você Viu LC Missão Na BR Na Estrada LC Missões Na Estrada Um Abraço Aí Pra Vocês Sempre Viu LC Missões Gente É um Canal Viu Sempre Anunciando Quem quiser Conhecer O Canal Dele Pode Entrar Lá No Canal Dele Vê As Matérias Que Eles Colocam Lá Muito Bo Também Viu Gente São Uma Família Fazendo A Obra De Deus Diolvani De BH Diolvani Também Tá Sempre Junto Toda Hora Que Eu Coloco Um Vídeo Diolvani Tá Junto Meu Meu Irmão Também Irmão Em Cristo Jesus Que Deus Se Abenço Também Viu Ramundo Damasceno Que A Graça E Paz Esteja Contigo Meu Irmão Paz Do Senhor Jesus Tá Cristiano O JS Jair Santos Jair Jair Santos Tá Sempre Junto Também Que Deus Te Abençoe Também Um abraço Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo Viu Jair Santos Jair São Santos Valdeci Alves Valdeci Esse Valdeci Aí É meu irmão Em Cristo Jesus Nós Estamos Sempre Junto Hoje Mesmo Já Tivemos Falando Tivemos Trocando Mensagem Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo Tudo de bom pra você Que tenha aí uma ótima tarde em nome de Jesus E estamos juntos Porque juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus Tá Em Cristo Jesus Nós somos mais fortes Sem ele Nós somos fracos Nós estamos Nós estamos à deriva Como um barco Ao mar Não é isso? Eu quero deixar também o Lopes Souza Lopes Souza Um abraço também pra você meu amigo Tá sempre também aí comigo Aí curtindo meus vídeos Joaquim Maurício também Um abraço É O Vanderlei O Vanderlei tem cheiro de Bertioga São Paulo Deus te abençoa também meu amigo Tudo de bom pra você E Bertioga Tem vários seguidores de Bertioga Deus abençoa todos vocês aí Principalmente o Vanderlei Vanderlei tem cheiro também Tá Deus está Esteja contigo Meu irmão Tudo de bom O Edson Silva O Bozo O Bozo né Lá da Delabouco Bozo Bozo Um abraço aí Bozo Aí ó Olha as estradas agora Chegando em feira Como é que está bonito Aí Duplicada Sinalizada Né Pelo menos de Paraguaçu Pra cá né Está assim dessa forma Eu creio que eu devo pegar Um congelacionamento É na saída de feira Ali pra Até o Trevão né Até o Trevão Que nesse horário À tarde Congestiona muito né Sempre congestiona É duplicado Mas de qualquer maneira Congestiona Porque é muito veículo Né Já está começando a aumentar O fluxo do veículo Tem muita gente Trabalha amanhã cedo Né Está voltando para casa hoje Bozo Um abraço aí Bozo O Clemilson Andrade Ele é de Aracruz Olha em Aracruz Filho santo Que Deus abençoe você também É incrível Velmar Velmar meu amigo Lá de Santa Catarina Está sempre junto também Velmar meu abraço Respeito Carinho Por você Viu meu amigo Que bom aí Aí Velmar Você que gosta de viajar comigo Olha que imagem aí Olha que estrada né Muito bom né Muito bom mesmo Eu me sinto feliz Eu me sinto que Que vocês estão comigo aqui A gente está conversando Conversando com um por um Batendo aquele papo E viajando E trabalhando né Fabinho do BM Fabinho também Um abraço aí Fabinho Tudo igual para você Meu querido Deus te abençoe aí tá Você também Se o seu canal for Monetizado Me explica aí Se você Quando você coloca o vídeo Você já coloca ele Ele já entra Monetização automática Você colocou isso Para entrar automático Ou tem que fazer manual Todo vídeo que colocar Tem que monetizar O meu está sendo assim Mas não é eu Que monetizo a minha filha Ela entra no computador E faz Então eu estou colocando o vídeo Está ficando todos os últimos vídeos Que eu coloquei Ela tem uns 5 ou 6 vídeos aí Que não está sendo monetizado ainda Na hora que ela chegar de viagem Agora à noite né Que ela vai chegar agora à noite Ela está passeando né Mas o esposo dela E sogra Que Deus abençoe a ela Abençoe a viagem dele Em nome de Jesus E aí ela vai monetizar Esses últimos vídeos Que eu coloquei Para mim Né Eu não entendo muito disso aí Porque tudo que é mais É de estrada né E o Jonas do Nascimento De Mauá São Paulo Eu quero deixar o meu abraço O meu carinho Para todos de Mauá Também aí Mauá tem vários seguidores também Que Deus abençoe a todos vocês aí Em nome de Jesus Que a graça do Senhor Jesus Esteja contigo Tá bem O Jerônimo O Jonas do Nascimento Quer ver Mauá São Paulo O Geraldo Tavares Meu xará Ô Geraldo Um abraço aí Deus te abençoe meu amigo Que a graça e a paz Esteja contigo O Tiago Alcântara Ele é de Teofodone Mas mora em Araçuaí Um abraço para todos de Araçuaí E várias pessoas aí De Araçuaí Também que me segue E Tinga né Pede para fazer um vídeo Mas faz tempo que eu não vou aí Viu meu amigo Ao dia que eu for Eu vou fazer o vídeo aí Para vocês Tá Vou pegar aí Saindo de Talbim E Tinga Ver se eu consigo chegar Até Araçuaí Filmando todas as estradas A cidade Tá bom Para que o mundo Para que o mundo Conheça a cidade de Araçuaí E Tinga Também Viu Eu quero deixar meu abraço Também para o César Aliana Ele é de Itaubi Mas ele mora em Vitória No Espírito Santo César Aliana Um abraço Meu carinho aí para você Viu meu amigo Tudo de bom Que Deus te abençoe Tá Tudo de bom para você Eu quero deixar o meu abraço Também para o Marcel Marcel do Santo Lembra de Jundiaí Além do Marcel Gente Tem vários Seguidores aí De Jundiaí De Tatuí De Sorocaba De Itu Eu quero deixar o meu abraço O meu carinho Por todos vocês aí Aqueles que não se inscreveram Se inscreva aí No meu canal Por favor E deixe as suas curtidas Para que O YouTube Conte a vocês Eu agradeço de coração E agradeço a Deus também Por todos vocês aí Deus abençoe A todos vocês aí De Tatuí De Jundiaí De Jundiaí De Itu E Sorocaba E Dayatuba Também Deus abençoe A todos vocês aí Na mesma rodovia Do açúcar Eu quero deixar também Meu nome O meu abraço Para o Lacerda Barros Ele é de São Vicente também Tem vários seguidores de São Vicente Que Deus abençoe todos vocês aí E meu abraço Expandido a todos Em nome de Jesus Que Deus abençoe a todos aí Eu quero deixar o meu abraço E luta Porque nós somos mais do que vencedores Porque Cristo venceu na cruz Por nós Amém Um abraço aí Viu Meu amigo José Carlos Pinto E quem não conhece o canal dele Inscreva-se no canal dele José Carlos Pinto Para vocês ouvirem A palavra de Deus Como ela é Verdadeiramente Amém Então quero deixar o meu abraço também Para o MBR Meu Vecto O Vintinho se inscreveu no seu canal Tudo meu irmão O Vintinho mandou uma mensagem para mim aqui Que se inscreveu no seu canal aí MBR Meu Vecto Ele Ele seguiu as minhas instruções Ouviu eu Comentar sobre o seu canal Anunciar aqui E ele se inscreveu no seu canal também O meu abraço aí ao Vintinho Muito obrigado Viu Vintinho Que Deus multiplique na sua vida Tudo e tudo mais um pouco Aquilo que você espera Deus sempre é mais E abençoa também O canal do nosso irmão aí MBR Que é o Vecto Tá Missão na Estrada Que Deus abençoe vocês Irmato na Palavra O mesmo grupo Que Deus abençoe vocês também Estamos sempre juntos aí Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja com vocês Amém Um abraço a todos O Espírito Santo de Deus Nomeina a vida de cada um Para a obra de Deus Quero deixar o meu abraço também aqui para o Manuel Custódio Silva Ele é de São Paulo Ele é de São Paulo também Capital né Deus te abençoe viu meu irmão Tá sempre junto comigo também aí Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo viu Estamos juntos aí Que Deus te abençoe poderosamente Tem um ótimo final de tarde aí Em nome de Jesus Amém O Alexandre Gil Ô Alexandre É o borracheiro lá dos Moraes Alexandre ontem eu dei carona para a mãe dele Glória a Deus Muito bem que eu não via A dona Santinha Um grande abraço para a dona Santinha Diretamente do canal No Youtube Alô você E o Alexandre também Um abraço para o Alexandre Alexandre estava lá Trabalhando duro Lá mexendo pneu Aí a mãe dele estava lá Ele gritou E eu parei na hora Ainda consegui Voltei de ré Ainda dei uma carona para ela Que há uns anos Que eu não via E Deus abençoa ela Abençoa toda a casa dela A filha dela A neta né Os netos Deus abençoa todos Em nome de Jesus E o Alexandre também viu E a todos aí dos Moraes Que tem mais pessoas aí Que me seguem também Os Moraes De Teocotone Padre Paraíso Caturgi Caraí O meu respeito aí Por vocês aí De Marambaia Marambaia também ali Tem o Dimar Um grande amigo O Dimar Oi Dimar Um abraço para você Meu jovem Que Deus te abençoe Tudo de bom Além do Dimar Tem outros Seguidores ali No Marambaia Também viu gente Que a graça do Senhor Jesus Esteja com vocês Todos aí De Marambaia Na região ali De Caturgi Padre Paraíso Caraí Tudo de bom E eu venho Deixar também o meu abraço Aqui para Laureci Aqui para Laureci Marcos Laureci também É daquela região Ali né gente Então não posso esquecer De deixar o meu abraço Para Laureci Que é de Moraes Ali dos Moraes O Ednei Brito Também está sempre Comigo Um abraço Também Deus te abençoe O Zé Milton Ele é de Lagedo No Pernambuco Mas também Mas porém mora Em Vila Carrão São Paulo O Zé Milton Ele é de Lagedo No Pernambuco Deus te abençoe O Zé Milton Um abraço aí Para todos os pernambucanos Que a graça e a paz Do Senhor Jesus Reme sobre vocês Tudo de bom Fica com Deus Que Deus ilumine A vida de cada um de vocês O Dalton Garcia Ele já foi gerente Da Ruloseiro Na fábrica de chips Lá em Maior Sul Nosso concorrente Concorrente amigo Gente Tantos motoristas Que são todos amigos Os nossos padrões Combinam muito bem No comércio Em tudo Está sempre juntos Reunindo Graças a Deus Por isso Mas que Deus abençoe A todos Abençoe também O dono da Goloseiro Descobernando Abençoe o meu patrão Laci também Que é dono da Prink Muito bacana Um patrão entrando E tanto Eu só tenho que elogiá-lo E agradecer a Deus Pela vida dele E por toda a família Esposa Filho E nós somos Uma família hoje Graças a Deus E Deus abençoe A todos eles E abençoe Você também Viu Dalton Nós estamos juntos Qualquer coisa Você pode comentar Dê seu comentário Que Deus abençoe você Tudo de bom E que seus negócios Cresçam De parte da graça Do Senhor Jesus Amém Proclama a Deus Para Deus derramar Benças sobre a sua vida E sobre a tua família E seus negócios Valdeir Rodrigues Luiz Caminhoneiro Conhecido como Chevrolet 1 Né O meu abraço Para o Valdeir Também Que Deus abençoe Viu Valdeir Rodrigues Que Deus te abençoe E continua Na estrada Aí conosco Né Nós estamos aí Graças a Deus O Clodoaldo Moro em São Paulo Mas ele é de vitória Da conquista Deus te abençoe Clodoaldo Tá sempre junto também Sempre comentando aí Nos meus vídeos Eu agradeço a Deus Primeiramente E a você Tá Que vocês Vocês seguidores Do meu canal São os combustíveis Que movem Que faz mover Este canal Tá Que Deus abençoe você também Viu Clodoaldo Você tá sempre comentando aí Tá bom Manda o meu abraço Meu respeito Carinho Que por todos vocês Em vitória da conquista Que são vários seguidores Em vitória da conquista Também O povo tá sempre Me seguindo aí Comentando sobre os vídeos Muito maravilhosamente Graças a Deus Eu fico muito feliz O Regi e a Lu Vida na roça E na cidade É um canal É um canal Vida na roça E na cidade É um canal Do Regi E da Lu Se vocês não conhecem ainda Entra no canal deles E veja As matérias deles E Deus abençoe a todos vocês Gente, ela descobriu o meu canal No canal E veja É um amigo Amigo e irmão Em Cristo Jesus Pedro Leite E ouça a palavra de Deus Que sempre está fazendo as lives E pregando o evangelho verdadeiro De Cristo Fazendo o ídice Tá sempre transmitindo aí A palavra de Deus E Deus abençoe a ele Abençoe toda a família Todos os nossos irmãos aí Da sua congregação Amém Deus abençoe a Francisca Azevedo Meu carinho Meu abraço Meu respeito E a paz do Senhor Jesus Amém Carlos Inácio De Itaipé Ô Carlos Além de dele Tem vários, né Vários seguidores Vá em Itaipé Novo Cruzeiro Que Deus abençoe a todos vocês aí Novo Cruzeiro De Itaipé E principalmente O Carlos Inácio aí Que Deus esteja contigo Meu irmão Diga na sua Diga que eu vou aí Fazer entrega no barro Aí eu vou te chamar Vou te chamar aí No canal aí Pra gente Pra gente Tomar um suco aí Ou um cafezinho aí Nem que seja Na tua casa Numa lanchonete A gente vai tomar Um pequeno café Bater gripado Ficar conhecendo pessoalmente Que Deus te abençoe Vai ser um prazer Te conhecer Viu Ô Carlos Inácio Deus te abençoe Meu amigo Tudo de bom aí O Pedro Mello Ele é de Rio Grande do Sul Glorifico a Deus Que esse canal Tá alcançando distância Né Deus abençoe você Meu amigo Meu irmão A paz do Senhor Jesus Reina sobre a tua vida Tá E toda a tua família E estamos juntos aí Porque juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém Estamos juntos aí Viu E muito obrigado aí Por me seguir Muito obrigado mesmo De coração Por estar sempre aí Comentando também Que o Espírito Santo Esteja contigo Amém Que a graça e a paz Do Senhor esteja contigo Lopes da BR Lopes da BR também Um abraço Que Deus abençoe você Viu Lopes da BR Que o Espírito Santo De Deus esteja contigo Viu meu irmão Lopes da BR Nós estamos aqui agora Chegando Em Próxima polícia Federal de área General De Beira de Santana Aproximando Beira E daqui a pouco Nós estamos Lá em Lá em Beira Passando por Beira Ali a polícia Rodoviária Chegando agora Aqui na polícia Rodoviária Que Deus possa abençoar Todos vocês Aqui está a polícia Da Viária De Beira de Santana Ao meu amigo Pacheco Um abraço Que Deus te abençoa Deus abençoa Também aí Todos Nossos amigos aí PRF Que estão sempre aí No trabalho deles Fazendo a segurança Das rodovias Que Deus abençoe Derrama a graça Sobre a vida De todos vocês Em nome de Jesus Olha gente Que mais bonito Chegando aí A pista duplicada Ainda Muito bonito Aqui já está dando Para ver As casinhas De apertença Feira A direita Ali é um bairro Nobre Chegando aqui Acho que pertence A feira De Santana Também A verdade Está do lado De cá Do Rio É um bairro Nobre Condomínio Queixado Olha o Rio Vamos atravessar a ponte Agora Essa ponte Essa ponte Que é nova A gente passava Na velha De lá Essa aqui Faz duplicação Vocês de feira Deve ter orgulho Do governador De vocês Do prefeito Também Que ajuda muito Porque a política É uma só São divididos Em deputados Governadores Prefeitos Vereadores São divididos Em presidente Senadores Deputados Estaduais Federais Mas a política Acaba sendo Uma só Com um propósito De servir A população É isso Que somos nós Que escolhemos Para Para que eles Possam servir A nós Glória a Deus Eu glorifico a Deus Porque Ele tem me honrado Todos os dias Da minha vida E glorifico a Deus Por tudo Que ele tem Feito Por mim E para mim E pela minha família E pelos meus amigos Glorificado Seja o nome Do Senhor Jesus Aos meus amigos Daqui De feira de Santana Um grande abraço A vocês Meus amigos Todos aqui de feira Todos Tem vários seguidores De feira Eles Eles são Patriotas Quando eles Vêem o vídeo De feira de Santana Eles ficam tão alegres Que eu me sinto alegre Junto com eles Até parece que eu sou Baiano também Mas meu coração Está aqui Né gente Sou mineiro Mas meu coração Está aqui A verdade é essa Porque eu estou sempre aqui Toda semana Estou aqui na Bahia Toda semana Então eu passo Por ver Aqui na Bahia Eu passo A massa Esse estado Eu passo A massa As pessoas Eu passo A massa As cidades Que eu passo Para elas Essa é a verdade Porque toda semana Estou aqui Eu quero dizer Eu fico mais aqui Do que na minha cidade No meu estado E eu glorifico a Deus O nosso Atlético Mineiro Nosso Atlético Mineiro Ganhou do Flamengo Aí ele deve estar envergonhado Não vi ele ainda Mas ainda vou ver essa semana Na volta vou ver ele lá Porque eu vou ter que passar lá O Atlético acabou pro Flamengo Ganhou do Flamengo E aí agora eu quero ver O que ele vai falar pra mim Eu não sou Atlético não Viu gente Meu time é Jesus Tá A verdade é essa Mas Quando eu vejo o jogo Eu doço pro Cruzeiro Tá Eu doço pro Cruzeiro Mas como o Atlético abateu O Flamengo Então Eu gosto de fazer resenha Com os meninos aqui Porque eles são apaixonados Com o time deles Eu acho Eu acho muito bonito isso Então eu gosto de fazer uma resenha Porque eles gostam de fazer resenha também Mas que Deus abençoe a todos vocês aí Um abraço Aqui de feira né Já peguei o anel aqui O anel viagem Já fiz o viaduto Peguei o anel Sentido Fortaleza Sentido Serrinha Sentido 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 Elfri da Cunha Sentido Senhor do Nortem Jacovina Né Aqui a gente sobe pra todos os lados aí Pra Pernambuco Vai pra todo lado aqui né E a direita lá A gente sobe pra Aracaju né Pra Salvador E também Aracaju E Aracaju O dinheiro por lá Sai também Maceió Pernambuco Sai vários lugares né Hoje vai dar pra gravar bem Viu gente Olha Passando pelo anel aqui ó Muito bonita a imagem tá Uma imagem clara Nessa tarde Bonita né Muito bonito tá E eu amo Ele de Santana Eu acho muito legal Aqui tá Aqui é uma oficina de caminhões né A oficina de caminhões pesados De Volvo Principalmente Scania É todo tipo de caminhão Mas o Volvo e Scania parece que eles são uma especialidade deles Tem várias oficinas aqui ó Pra todo tipo de caminhão Pra Volks, Mercedes Scania, Volvo Darby e etc né Graças a Deus É o centro aqui Das mecânicas pesadas né Feira de Santana Feira de Santana é o que liga né Talvez eu consiga colocar esse vídeo pelo menos amanhã Pra rodar aí tá gente Processar ele aí no YouTube Pra vocês assistirem Que Deus abençoe vocês aí Quem não se inscreveu Se inscreva aí no meu canal Por favor Tá Deixa as suas curtidas Pra que o YouTube Registre aí E inscreva aí no canal Viajando com a Lua Você Alô Você Aqui de Feira de Santana Aquele abraço Vindo do canal Do Alô Você Viajando com o Alô Você Amém Que a graça de Deus esteja com todos vocês aí É a minha alegria tá Eu fico alegre demais da conta Quando eu estou fazendo um vídeo aqui Se deixar eu ando filmando Fazendo vídeo dia e noite Me empolguei muito com isso Me empolguei muito Faço com o coração Com carinho E com carinho Pra agradar vocês Pra mostrar A cidade de vocês Para o mundo também né Tem outra coisa né Para o mundo né É muito gratificante Ver vocês aí comentando Minha cidade Mostra aí Feira de Santana Mostra aí Serrinha Mostra Mostra isso Mostra aquilo Fico alegre demais Eu tenho o maior prazer De fazer esses vídeos Exatamente Se pudesse fazer Atendia todos os pedidos Mas nem todos A gente pode atender né Tem algumas coisas Que a gente não consegue fazer Fica fora né Da Da cogitação da gente Então a gente quer fazer Mas não dá Igual lá em Senhor de Bomfim Tem um amigo aí E hoje mesmo Ele mandou Uma mensagem Querem que eu faça Lá do trevo Lá que entra pro centro Senhor de Bomfim Que a tia dele mora lá Eu glorifico a Deus Melhor Acho que é o Vitinho né O Vitinho Vitinho que A tia dele mora lá No trevo Lá onde entra pro centro Senhor de Bomfim Tá E ele disse que Se eu quiser tomar um cafezinho Lá Que ele ia avisar ela Pra me passar lá E tomar um café Muito obrigado Vitinho Que Deus abençoe você Porque a gente faz entrega Na correria né A gente vai num cliente O outro já tá esperando E aquela coisa toda Aquela correria Então eu agradeço muito Pelo convite aí Do café Mas não vai faltar A oportunidade não Às vezes Acostuma a gente ir E sobrar um tempinho sim Pra gente visitar as pessoas Tá Em nome de Jesus Aí eu vou lá conhecer A sua tia tá Conhecer a sua tia Talvez quem sabe Fazer até um vídeo né Emendar o vídeo A gente faz o vídeo Chega lá Tira o celular Aqui do suporte Desce né Faz o vídeo Primeiro a gente desce Conversa com ela Pra ver se ela permite Né Também Pra gente lançar aí Em homenagem A você Viu Vitinho Em homenagem a você Que pediu Que Deus te abençoe Viu meu amigo Tudo de bom Nós estamos juntos aí Viu Vitinho Desde quando eu comecei Esse canal aqui Ele tá junto comigo Vitinho Lidenberg Maskeme É o Frank Esses aí O de Milso Roger também Logo depois Me descobriu Aí o açaí A direita E o atacadão A esquerda Aqui Atacadão bem grande É um distribuidor Bem grande E o açaí A direita Pra concorrer Tem vários caminhões Pra descarregar Amanhã Aqui Aqui é Feira de Santana Passando Passando aqui Pra feira Deus abençoe A todos aí Tá Eu quero deixar o meu abraço Também aí Para o Ronaldo Alves De Senhor do Bom Fim Ele mora Ele é de Senhor do Bom Fim Mas porém Ele mora em São Bernardo do Campo O pai dele tem 90 anos E mora aqui em Feira de Santana E o pai dele Já foi caminhoneiro Que Deus abençoe você Que Deus der muitos anos de vida ainda Viu Pra você Viu Meu irmão E para o seu pai também Que eu lembro do meu pai Que morreu Pra fazer 4 anos Morreu com 93 Pra 94 anos Se ele estivesse agora aí Já ia fazer 98 Né Mas viveu muito Né Pra graça de Deus Né Eu glorifico a Deus Viu Que Deus abençoe aí Parabéns pelo seu pai Viu Parabéns por toda a família Né Que Deus abençoe a todos vocês Em nome de Jesus Pra que vocês possam Possam Incluir aí Curtir o pai de vocês Por muitos e muitos anos Tá Mandar um abraço também Para o Zé Roberto Zé Roberto também Um abraço Zé Roberto Tá sempre comigo aí Na companhia Né Que Deus abençoe A todos vocês Viu gente Aqui é Feira de Santana Repetindo pra vocês aí Pra quem Ainda não sabe É Feira de Santana Né Passando aqui Pelo Anel Hoje Dia Dia Primeiro de Março De 2022 Às 17 horas e 25 minutos Passando aqui Por Feira de Santana Pelo Anel Rodoviário Pelo Anel Viário Né Com destino A Senhudo Olha o movimento Gente Olha como o trânsito Tá ficando embolado Ó O trânsito Tá ficando embolado Segurar um pouquinho Aqui pra eles Porque quando eu saio Aqui também Sempre eu saio Aqui ó Eu descarrego Lá naquela laje Lá Solage Tá vendo Solage À direita Eu entro ali Descarrego Lá na volta Tem que terminar As entregas E aí Eles Sempre tem alguém Pra segurar Pra mim também Que eu saio ali Aí quando eu venho Eu seguro também Agora aqui Gente A gente pega o viaduto Aqui ó À esquerda Direto à direita Aí é anel Também Aí vai sair Lá no anel Lá em Paracajú Indo pra Feira Né A direita E aqui nós vamos Pra Serrinha BR-116 Norte Né Glória a Deus Aleluísse Começou a embolar De carro Tá vendo Até na tarde Amanhã é final De feriado Então O povo começa Desesperar Pra ir pra casa Feira de Santana Às 17 horas E 27 minutos Bela tarde Esse horário vai Só se embolando De automóvel Ali na frente Estão construindo Um viaduto Grande também Né Para Concretizar Aí a duplicação Já estão começando Trabalhar aqui também Estão começando Trabalhar aqui também Está cortando aqui Acho que vai ter Outro viaduto Aqui também Com certeza Dois grandes viadutos Que vão fazer Estão fazendo Investimento alto Eu dou os parabéns Parabéns Para o governo Do estado Da Bahia E para E para Administração Administração Das rodovias Aqui na Bahia Eu dou os parabéns Porque a gente Está vendo Trabalho Está vendo Serviço Está fluindo E como a gente Não vê nada No estado de Minas Eu não vejo Sinceramente A não ser Pro lado de São Paulo Que eu não tenho Ido pra lá Que eu tenho Vindo mais É pra cá Então talvez A minha visão Seja essa também Por causa disso Eu estou vindo Mais pra cá Então aqui Eu estou vendo A obra Da Bahia Do governador Da Bahia E eu não rodo Pra lá Então não vejo A obra Do governador De Minas Pode ser isso Né gente Mas De qualquer forma Está muito agarrado Minas Gerais Só o descaso Da 116 Ali Dá pra gente Perceber Que Está fora do comum Né Mas aqui Está de parabéns Está fazendo Aí O Outro Deus abençoa Aí Todos Governadores Senadores Da Bahia Né Prefeito Deputados Federais Estaduais Vereadores Porque a política É um conjunto De pessoas Né Cada um Em um setor Que busca Atender A necessidade Do povo Cada um Em um setor Buscando Atender A necessidade Do povo Né Olha lá O veaduto Que eles estão fazendo Está quase finalizando Amém E lá pra cá Eles já estão Já fazendo A subida Né Vai faltar Fazer daqui Pra lá Agora E lá na frente Eles vão iniciar Um outro Veaduto Dois retornos Né Retorna aqui E retorna lá Tem que ter Dois retornos Né Olha aí Que coisa mais linda Olha que coisa Mais bem feita Aí Olha que coisa Mais linda Olha a altura Que ficou aí Parabéns 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 Para o governador Da Bahia Para a administração Das rodovias Aqui da Bahia Parabéns E Deus abençoe A vocês todos Aí Olha a altura Que vai ficar Isso aí Muito bom trabalho Eu admiro A verdade Tem que ser dita Nós sabemos Só criticar E não sabemos Elogiar Mas na hora De elogiar Tem que elogiar Também E na hora De criticar Vai ter crítica Mas na hora De elogio Vai ter elogio É Glória a Deus Aleluia Pessoal Vou finalizar Esse vídeo Logo ali Na frente Eu devo finalizar Ele no posto Trevão Não dá no trevão No grande posto Ali E aí Eu creio Que vai dar Uma hora e vinte De vídeo Mais ou menos Eu não quero passar Uma hora e meia De jeito Mas deu para pegar Feira de Santana Deu para pegar O anel do viado Todinho Para onde Entrei Até sair aqui Aí está vendo A duplicação Coisa mais bonita Dá para mostrar Para vocês Vocês que moram Fora Em São Paulo E faz muito tempo Que não vem aqui Na sua cidade Vocês que moram No Rio de Janeiro No Goiás Brasília Né E outros estados Afinal de contas Em outra cidade também Que passa muito tempo Sem vir aqui Aí vocês Assistindo o meu vídeo Aí vocês vão ver Como está O desenrolar Né Das rodovias Aqui Passando Pela sua cidade Pelo seu estado Né A coisa mais linda Bem sinalizada Final de tarde Já né Muito bonito Plena terça-feira Dia Primeiro dia Do mês De março De dois mil e vinte e dois Às dezessete e trinta e três Né Agora Então quer dizer Finalzinho de tarde E estou deixando aí Para vocês verem aí Como está A rodovia 116 Passando aqui Por Feira de Santana Tá muito bonito O trabalho Tá Vocês gente Deixem seus comentários Aí Viu Pode deixar seus comentários Pode deixar E eu agradeço a todos Em nome de Jesus E a paz do Senhor Reino e sobre a vida De todos vocês Aposto que o Paulo Foi questionado uma vez Sobre a vida cristã dele E ele virou e falou Senhora Não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim E aí um dia Paulo mesmo Paulo que tinha Um metro e meio De altura A cabeça acrescida Cego de um olho De tanto sofrer De tanto apanhar De tanto De tanto Passar por Estações Né Sofrimento Naufrágio Ele Apanhou Né Dos outros Foi preso Várias vezes Terminou na masmorra Né Sendo decolado Em um ano Sessenta e cinco Mandaram cortar A cabeça Deu O pescoço dele Né Mas Paulo Ele não desistia Ele falou Que viver pra ele Era 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 Cristo E morrer pra ele Era lucro Por isso que ele disse Não sou eu mais quem vivo Mas Cristo vive em mim Se eu morrer hoje Pra mim É vantagem Eu vou viver em Cristo Mas viver pra mim hoje É um primeiro juízo Eu carrego as marcas Do corpo Eu carrego as marcas De Cristo No meu corpo E Paulo Naufragou Várias vezes Várias vezes Ele enfrentou Um mar gelado Na madrugada Na noite toda Várias vezes Paulo Foi preso Ter que descer Do cesto Pra não ser morto Deixava ele Desacordado Aí Lucas Que era um médico Cuidava dele E graças a Deus Sempre levantou Um pra cuidar dele Né Até ele cumprir A sua missão Levar a palavra De Deus Aos gentios Porque Paulo Ele Antes ele Chamava Saulo Né Ele Ele era Saulo Ele perseguia O povo de Deus Ele tinha coragem De entrar nas cidades Entrar nas aldeias Prender aquele povo Que adorava a Deus Que pregava o Evangelho Deus usando Essa coragem dele Esse Desafio dele Aí transformou O coração dele Quebrou o coração dele E trouxe ele Para a obra dele Ele sabia Que Saulo Era corajoso Aí mudou O nome de Saulo Para Paulo E enviou ele Aos gentios Aos reis Governadores Por isso que ele apanhou Por isso que ele Enfrentou Naufrágios Foi picado Por víboras Né Pobras E não morreu Porque Deus tinha Uma missão Na vida dele Igual Jesus Jesus não morreu De fato Porque Deus tinha Uma missão Na vida dele Que ele Estava depressivo Né Que é a ponto De suar sangue Né Jesus ficou tão depressivo Num monte Que ele suava sangue Ele sabendo Que ele queria passar Ele sabia Como eles iam prender Ele Em dias Posterior Né E antecipando Ali a pacificação Ele viu tudo Viu o cravo Viu tudo Ele sabia tudo Ele sondava Som da mente e coração Né Sondava no som Da mente e coração Sabia tudo Ele sabia Que seus discípulos Iam se espalhar Iam fugir Deixar ele sozinho Que um ia trair ele Então Ele suava sangue Mas como ele não podia Morrer de um infarto Um miocárdio Ou Mesmo de um AVC Estourar uma veia na cabeça E morrer O sangue saiu pelos polos Né O sangue saiu pelos polos E ele suou sangue De tanta depressão E aí Para os três Mais chegados Ele Pedro, Tiago e João Ele fala A minha alma Está angustiada Até a morte Olha Jesus O homem Estava angustiado Estava depressivo Estava a ponto de morrer Ele foi Só bastava ele falar assim Olha Eu estou a ponto de estourar Uma vez na minha cabeça E eu morrer Estou tão depressivo Eu enxergava Tudo Antes de acontecer Mas só como a cruz Estava esperando ele A minha A sua A de Barrabás E a de toda De toda Nação De todo ser humano Na face da terra Estava esperando ele Ele foi Subiu na cruz E se entregou Para morrer No meu lugar No seu lugar E no lugar De todos aqueles Que crerem Na obra dele Glória a Deus Aleluia Jesus Aqui a balança Viu gente Não está pesando Mas Eles jogam para dentro Mas não está pesando Agora não Mas Durante o dia Eu creio que estava pesando Durante a semana Normal Estava pesando Só que agora A tarde não está não Mas joga para dentro Se mesmo Para a gente Não perder o costume De entrar Para pesar Começando a saluçar É ruim saluço Não Muito tempo Eu não saluço O saluço Ele incomoda Comoda muito Tem que segurar o saluço Mas não consegue segurar Ele né É incrível né Tem que parar e tomar um pouco de água Respirar fundo E prender a respiração Mas incomoda Muito tempo Muito tempo Muito tempo no saluço Muito tempo no saluço Segurando Mas não consegue segurar Aqui é o fiscal O fiscal está desativado Não está funcionando mais Eu gosto de almoçar Nesse restaurante A esquerda Aí Rascarinha Promoção Seus selfs 599 Oi no espeto O menino ali é muito bacana O dono ali As meninas também Que atendem a gente Muito bacana Essa semana mesmo Passada agora Almocei ali Almocei na ida Daqui pra lá E almocei na volta De lá pra cá Almocei também Almocei também Almocei também Almocei também Essa luz Isso incomoda Muita gente Não É 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 essa luz é ruim demais já está escurecendo já são quase 18 horas está chegando já ali no trevo ali sim chegaram no trevo eu vou encerrar esse vídeo espero que vocês comentem comente aí tá deixe seus comentários aí espero os seus comentários e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus agora eu vou pegar a 324 aqui nesse sentido a Senhor do Bonfim e que Deus abençoe a todos galera lá na frente gente lá tem um viador também eles estão construindo um grande viador vai ser um trevo né vai ser o grande trevão um viaduto bem grande que dá acesso né para Senhor do Bonfim e que dá acesso para e dá acesso para Senhor do Bonfim que dá acesso para para a cidade de Juazeiro, Jacobina né, Senhor do Bonfim, Jacuípe né e direto, sobe direto para Serrinha né eu vou encerrar por aqui tá, que Deus abençoe a todos, fica na paz espero comentar de vocês tá e me perdoe aí pelo salúcio viu gente, em nome de Jesus tá e aí e aí Obrigado.